Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu vou trazer aqui um racha de um carro muito foda O Blista Gogol Monkey, certo? Do Space Monkey aqui Então eu pedi pro que o Brandon me ajudasse nesse vídeo Porque o Felipe tava tendo probleminha com conexão E o Brandon tunou o Blista dele no máximo E aí a gente vai fazer um racha aqui de Blista Gogol Monkey Versus o Blista normal, vamos ver no que é que dá Já tô pronto pra jogar, agora vamos esperar o Brandon ali Já deu continuação aqui, lembrando que é uma corrida fantasma E os carros estão personalizados porque eu já peguei este Blista aqui no talo Então não tinha como voltar o Tuning, certo galera? Uma vez que foi feito, não tem como desfazer Então vamos lá, não pegaremos saída turbinada E o bagulho aqui é louco Eu acho que vai dar para a pare, acho que não tem cara de diferença não Os carros são iguais, a diferença é mesmo que provavelmente seja a pintura Então vamos lá galera, vamos acelerando forte aqui Pra ver o que vai dar, qual dos Blistas vão dar ali Eu acho que eu vou perder essa corrida aqui porque eu acabei dando uma vacilada ali Esqueci de acelerar, não acelerei de início Mas ainda vai dar para a gente sentir na próxima corrida ali, certo? Então vamos lá, por enquanto o Blista é isso mesmo Como eu demorei um pouco mais para acelerar Meu carro não pegou o dele porque eu vacilei mesmo Então vamos aqui para a segunda parte, certo? Vamos ver aqui qual que foi a parcial 40, 109 do Google Space Monkey E aí vamos ver aqui qual que foi a paradinha do outro Blista ali Somente personalizada, sem a pintura especial aí Vamos ver aqui então a parcial 40, 30, 34 contra 40, 109 Diferença foi bem pouquinha, eu acho que foi mais no erro mesmo que eu tive ali Na saída que ao invés de eu ficar acelerando Eu acabei acelerando após a largada ali Então eu vou agilizando tudo por aqui Assim que estiver pronto eu volto com vocês E é nóis Voltamos aqui galera, já vamos continuando aqui Sentando a porva, já estou pronto para jogar E dessa vez aqui eu vou acelerar antes Para evitar qualquer tipo de problema Já estou aqui acelerando, certo? Com isso eu não vou pegar essa ilha turbinada E a gente joga a corrida fantasma Para que não haja nenhum tipo de vantagem Esse barulhinho que você está escutando de fundo É minha cachorra Eu tenho agora um novo mascote Chama Cindy Uma poodlezinha que eu ganhei Ela está brincando com o cara Com uma porcaria E uma girafa que tem aqui Ela não larga essa girafa por nada A girafa tem um chacoalho na canela E aí a cachorra fica lá balançando A girafa colar para cá E com isso o chacoalho da canela da girafa Não para de cantar E se você ouvir um barulho no vídeo Não é nem um rato aí na sua casa É as canelas mesmo da girafa da Cindy Então vamos lá Como vocês podem acompanhar aí Os carros são bem pareio mesmo galera A gente pode dar um empate aí Certo? Porque cada um vai ganhar um Não vou fazer o terceiro para dar um desempate Mas como vocês podem ver A diferença acho que vai ser a mesma Fica aquele vaciladinha mesmo ali de início Talvez o Brandon tenha dado o mesmo erro que eu Então é isso galera Os carros apesar da pintura são iguais Se você gostou deixa aquele like Se você gostou mais ainda Favorite o vídeo E ainda não é inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Por estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicionar Porque você não pode perder o conteúdo Também as pages de GTA Qual faz parte Queria mais uma vez agradecer ao Brandon Também estou aqui com o Felipe E com o viadinho do Chorão na Cal Valeu galera Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo Nessas suas bundas gostosas e gordas E fui